É isso aí, meus amigos, estamos aqui chegando perto da cidade de Carbaceira, né? Aqui é um dos cenários de uma série. Aqui é a Delegacia Geral de Polícia do Sertão. E tá aqui Matheus dos Coyotes, a esposa dele tá aqui também. Lázaro tá aqui também dos Coyotes. Tamo aqui e a esposa dele também, lógico, né? Tamo aqui, ó. Na entrada, ó, aqui o cenário. Você pode observar aqui, ó. Aqui é o cenário da Delegacia da Supersérie, onde nasce o esporte, dentro da TV Globo. E foi produzido aqui em 2019. A gente tá aqui, ó. Olha o cenário aí, ó. E a Delegacia, olha essas casinhas aqui de lado, Lázaro, ó. Casinha tímida, olha o desenho dela, bem bacana. Aqui é pertinho de Carbaceira. A gente tá chegando agora, né? Tamo aqui, passando aqui e pegando algumas imagens aqui da viagem. Pra mostrar pra vocês. E aí, o que é que vocês tão achando aí da viagem, galera? Desce, desce, amigo. O que é que vocês tão achando aí da viagem aí? Primeiro, é que... Tá massa, amigo, é bravo. Ah, vai. Esse vídeo aqui vai lá pro canal Clécio Tapetinho no YouTube, o cara tá me apelidando. Olha aí, ó. Show de bola, show de bola. É isso aí, galera. Viagem top demais. Aqui, chegando em Carbaceira. Valeu!